Oi, povo! O que é que eu encontrei? Esta é uma lanterna Mas dentro dela tem o que? Vou tirar aqui Você sai Opa! Observem, povo! O que é que eu encontrei? Mas dentro dela tem o que? Muito cuidado Num momento Biologia Olha o que aqui estava dentro Da lanterna, por de deus O H me dai O calanque O por deus Vamos soltar garoto Na sua parede natural Biologia O que é que eu encontrei? E aqui eu vou Quatro Omega 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 Nesse tubo tem o ensaio Pai que deus Como ela é noturna Vamos tirar aqui da sala Pois tá Especial movimento Bom momento, biologia, abriva-nos, geta-nos, bom momento, biologia.